E como já dissemos no comecinho do Jornal de hoje, com uma proximidade do recesso legislativo, a Câmara dos Deputados deve intensificar os trabalhos a partir de hoje. E de acordo com o presidente da Casa, Arthur Lira, muitos temas importantes ainda estão pendentes. A reportagem é da Letícia Miyamoto. Apesar da polarização que há sobre os temas e o calendário considerado apertado, a expectativa é de que as próximas duas semanas sejam decisivas em pautas importantes para a Câmara dos Deputados. Durante evento em São Paulo, o presidente da Casa, Arthur Lira, destacou quais são as prioridades para o Poder Legislativo. Temos o retorno da reforma tributária. O relator ficou essa semana negociando com o relator do Senado e com os líderes partidários. Nós temos aí o orçamento, nós temos a LDO, nós temos as pautas econômicas e de energia limpa, que faltam votar, crédito de carbono, patem, combustível do futuro. E a discussão muito dura que vai haver com relação ao projeto de lei, o MP 1185. O Senado está para votar amanhã ou quarta-feira a questão da regulamentação dos jogos online. Ao ser questionado sobre a reforma tributária, Arthur Lira também se manifestou de forma otimista, mesmo com tantas alterações propostas pelo Senado. Se houver um ordenamento mínimo, me reunirei também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que depois dessa votação, das emendas e modificações que voltaram do Senado, a gente possa fazer uma promulgação ainda esse ano de uma parte convergente, se for decidido amanhã na reunião de líderes. Para o relator do projeto na Câmara, deputado Agnaldo Ribeiro, entre os pontos que podem gerar debate em plenário estão a prorrogação de incentivos fiscais para o setor automotivo no Nordeste, Norte e Centro-Oeste até 2032, e as mudanças no Comitê de Estados e Municípios que deve gerir o Imposto sobre Bens e Serviços. A reforma tributária vai eliminar três impostos federais, o IPI, PIS e COFINS, e criar a Contribuição sobre Bens e Serviços e o Imposto Seletivo. Também elimina o ICMS Estadual e o ISS Municipal e cria o IBS. Os IBS e CBS terão as mesmas regras e serão cobrados apenas no destino dos produtos. Já em relação à medida provisória das subvenções elaborada pelo governo, que determina que as subvenções estaduais só poderão ser abatidas da base de cálculo dos tributos federais quando forem ligados a investimentos, Lira afirmou que ainda não há como prever a temperatura sobre as próximas decisões. Não tem sim um texto, o governo ainda estava negociando. É uma questão que envolve muitos interesses, principalmente do sudeste e do sul do país, e representam 69% de todos os incentivos e solicítios que são dados. É lógico que isso vai falar muito. E o governo precisa focar no que realmente vai querer apostar para essa matéria durante esse ano. Na avaliação de Lira, há necessidade do governo focar no que, de fato, deve querer para este tema ainda em 2023. Música 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 Música